Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é pão de tapioca com apenas 3 ingredientes feitos na frigideira, sem trigo, sem ovos. É uma receitinha muito fácil. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite. E fica pronta em poucos minutinhos, em 10 minutinhos na frigideira. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês. Uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, Sarinha. Aqui a gente tem o quê, Sarinha? Um copo de tapioca granulada. Isso, gente. Olha, ela é uma tapioca e ela é granulada, ó. Ela é diferente daquelas tapioca úmidas. Ó, ela é uma tapioca bem seca, ó. Ó, chega a colher, chega, fica assim, ó. Bem sequinha. E ela tem esses gruminhos, tá, meus amores? E também a gente vai precisar de quê, Sarinha? É... duas colheres? Duas colheres de queijo parmesão. Pronto, gente. Agora aqui a gente vai misturar. Eu não vou colocar sal. Por que eu não vou colocar sal? Por quê? O queijo parmesão já salga. Ele já é bem salgadinho. Isso. Agora aqui a gente vai colocar água quente, gente. Água fervendo. Então eu trouxe aqui a água, ó. A água tá super quente, ó. Chega, sai fumacinha da água quente. E aqui a gente vai fazer isso, ó, meus amores. É um 100ml de água? É, aí você vê, você vai colocando a água de pouquinho, aí você vê ela até ficar nesse ponto. A minha aqui já está no ponto. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui de molho, gente, três minutinhos, tá? Você pode colocar água. Se você quiser também pode ser leite, mas eu coloquei água porque às vezes a pessoa tem problema com lactose, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar bem aqui e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando, gente. Já se passou os minutinhos, ó. Olha, agora a pouco eu fazia sem vinha água, ó. Já tá toda no ponto, tá, meus amores? Ela tipo, como é, Sarinha? Hidrata. Ela hidrata, dá uma hidratação. Aí aqui, ó. Ela ainda tá morninha. Aí você vai fazendo. Tem gente que faz assim, outros faz redondinho. O formato, eu acabei de lavar minhas mãos, tá, meus amores? Eu vou fazer assim, né, Sarinha? Olha. Aí aqui, eu vou fazer mais um, gente. Enquanto eu faço aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou dessa receitinha. Isso mesmo, meus amores. Ó, esse eu já fiz assim. Esse aqui eu já fiz... Eu já fiz diferente. Então, a gente vai ficar fazendo todos e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando, gente, deu essa quantidade de um lanchinho pra tarde com um cafezinho preto, tudo de bom. O que que eu vou fazer nesse momento? A gente vai levar pra boca do fogão. Eu vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho e já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já. Então, pessoal, tirei a tampa, gente, olha. Fica pronto muito rápido. Acabei de desligar aqui o fogo, gente. Olha como fica lindo, né, Sarinha? Sim. Meus amores, isso aqui com cafezinho, com suco, com chá, com leite, com o que você preferir, tudo de bom. Aí você deixa cinco minutos de um lado, gente, e depois vai virando assim, ó, um por um, tá, meus amores? Pessoal, é um pãozinho, é um lanchinho, né, Sarinha? É um bolinho. É um bolinho sem fritura, né, Sarinha? Pra as pessoas se deliciarem. Tá, então, meus amores, é isso. A gente agora vai colocar ali no pratinho para a gente ver como ficou. Então, vamos lá? Então, pessoal, voltando, gente, olha como ficou. A gente vai abrir um, né, Sarinha? Pra mostrar pra vocês, gente. Olha como fica por dentro, gente. Isso aqui fica muito, muito bom com cafezinho e é tudo de bom. Então, pessoal, é isso. A gente vai finalizar por aí. Fica parecendo um pão de queijo, né? Consistência de pão de queijo. É, ou então de tapioca também, né, Sarinha? Sim. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.